Música Olá minhas princesas, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é um videozinho rapidinho que eu quero compartilhar com vocês, uma mudança Pra vocês que já me acompanham, sabem que eu tô gravidinha, vocês sabem que eu era ruiva O cabelo já estava grandinho, então tinha uma diferença muito grande da raiz com o restante do cabelo Então eu decidi pintar o meu cabelo, tá? Mas claro, eu quero deixar bem claro, se você for gravidinha, se você está grávida e está aqui assistindo o vídeo Antes de você aplicar qualquer coisa, qualquer química no seu cabelo, pergunte ao seu obstetra, pergunte ao seu médico Não faça nada antes que ele lhe permita fazer isso, pra que você faça consciente e tranquila de que nada vai acontecer com o seu bebê Eu troquei de médico recentemente e o meu médico me permitiu pintar o cabelo Como ele mesmo disse, cabelo é cabelo Mas que eu tomasse cuidado pra não aplicar na raiz do meu cabelo O couro cabeludo é muito vascularizado, então já iria direto pra corrente sanguínea E no caso, poderia afetar o bebê E também tomar cuidado com o tipo de química, com o tipo de tinta que eu iria usar Eu pesquisasse a tinta, olhasse os componentes que tinha na tinta, tá certo? Tinta da Mirra Cosmetics Ao longo do vídeo vocês vão ver, tá? Ela é... na verdade ela não é uma tinta, ela é um tonalizante sem amônia Pra deixar também bem claro pra vocês, como é tonalizante, ele não é tão forte Então, ao longo que você vai lavando, ele vai desbotando, tá? Eu preferi usar tonalizante do que usar tinta Foi uma preferência minha Não esqueça de deixar aqui o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo Comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tenham que eu vou amar responder E se você for nova aqui no canal, não esquece de se inscrever Clicar aqui no botãozinho e inscrever-se pra você não perder nenhum vídeo, tá? Então vamos deixar de blá 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 Bora lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Meus amores, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!